Salve, salve galera do Central HQs, mais um vídeo pra vocês, enfim, o último vídeo da coleção, eu não sei, acho que teve 12 ou 13 partes, essa aqui eu acho que vai ser a 13ª ou 12ª parte, de qualquer forma aqui, a coleção que me deixa mais orgulhoso é a coleção do Incrível Hulk, as publicações aqui nacionais e importadas, de importadas eu tenho basicamente tudo do personagem, de encadernados, e o que eu não tenho são alguns encadernados da linha essencial da Marvel Comics, que compila algumas edições clássicas do personagem, só que é preto e branco, então essa linha essential, eu não sei nem se a pronúncia correta é essa, mas a linha essencial, eu não curto essa publicação, eu prefiro esperar o volume 2 dessa série aqui, que é colorida, a série Omnibus, então basicamente de importados eu tenho praticamente tudo do personagem, vamos começar aqui pelos importados então, aqui a gente começa com Incrível Hulk Omnibus, aqui todas as publicações que esteve nessa edição, compilando as edições 1 a 6 da série, do primeiro volume do Incrível Hulk, quando ele surgiu, tem os Tuas Tones 59 a 101, e depois quando ele mudou, essa revista mudou de nome, e passou a se chamar Incredible Hulk a partir da edição 102. Vamos pro próximo, aqui, esse encadernado aqui, que trata da morte da Jarela, exatamente galera, uma fase clássica do personagem, naquele top 10 eu coloquei ela, talvez, eu acho que tava dentro do top 5 do personagem, compila essas edições, tem a morte dela, o funeral dela, sensacional, uma fase clássica do personagem, em seguida a gente tem a fase do perdão presidencial, quando o Hulk passou a ser inteligente, dominado pelo Bruce Banner, mantiu o corpo do Hulk, mas a mente do Bruce Banner, então compila as edições 2.69 a 2.85, a fase do Bill Mantlo com os desenhos do mestre Sal Buscema, olha só, bem bacana cara, eu gosto bastante dessa fase, dando continuação direta, se não me engano é da Epic Collection, essa linha aqui, e aqui a gente tem a regressão, quando o Hulk surta de novo, o Bruce Banner começa a perder o controle, já começou no final de Guerras Secretas, também escrito pelo Bill Mantlo com os desenhos do mestre Sal Buscema, compila as edições 286-300 e o anual número 12, aqui vai ser quando, olha esse aqui, essa imagem aqui da contracapa, é quando o Hulk é mandado para a encruzilhada, então tem aqui nessa edição, muito boa, um clássico do personagem, aí nós temos a continuação com o Hulk Crossroads, essa aqui que eu considero a maior história do Incrível Hulk, a melhor história do personagem, muito, muito boa, tem os desenhos do Buscema, do Mike Minola, e os roteiros do Bill Mantlo, compila as edições 301-313 e anual 13, e também a revista da tropa alfa, número 29, quando o Hulk sai da encruzilhada, muito foda, aqui também tem a, contando a infância do Bruce Banner, a relação dele com o pai, muito foda. E depois, também dando continuação direta, a fase do John Barney, essa fase aqui, onde o John Barney separa o Incrível Hulk do Bruce Banner e faz uma caça ao personagem. Eu não vou ficar mostrando aqui quais edições compilas, nós vamos ficar aqui até amanhã, galera. Então essa aqui, e depois a gente continua com a fase do Peter Davis. Vocês já devem ter visto essa capa aqui, essa aqui é a edição americana, e a Panini tá relançando, ela lançou primeiro os maiores clássicos do Incrível Hulk, com essa capa, com basicamente esse conteúdo também, e agora tá relançando naquelas capas pretas que depois eu vou mostrar pra vocês. Então tem esse primeiro volume, esse segundo volume, que também já foi lançado pela Panini, depois tem esse terceiro volume, se a Panini continuar a lançar vai ser esse terceiro volume, esse aqui é o quarto volume da série do Peter David, tudo é sequencial, ok? Esse aqui é o quinto volume, muito foda. A partir daqui, cara, é onde eu diria que é o ápice do Peter David. Essa aqui é muito foda também, continuação. Ó, desses todos esses encadernados, se vocês já gostaram dos outros, tem que torcer que a Panini lance até o mínimo, chega até o 5, cara, porque daí eu tenho certeza que vai vender que nem água, porque essa fase é muito foda. 6, 7, muito foda também, e infelizmente a Marvel como que se parou na edição 8, que também é sensacional. Aí lançou esse encadernado que é basicamente a edição 150 da Editora Abril, aquela edição comemorativa, onde o Hulk enfrenta o líder e também enfrenta os alienígenas. Sensacional essa história, muito, muito boa. Aí o título do Hulk é cancelado nos Estados Unidos, mas não depois disso aqui. Ainda teve muita coisa, muita coisa rolando. E depois, quem assume o novo volume do Incrível Hulk é o John Barney com o Ron Gardner. Aqui compila as edições 1 a 11 e um anual 99. Uma fase bem mediana do personagem. Aí a gente tem o Paul Jenkins assumindo os roteiros e lançando o Cães de Guerra, que inclusive foi base para o filme do Incrível Hulk. Continuação dessa linha do Paul Jenkins, aqui que tem um dos maiores confrontos do Incrível Hulk com o Abominável. Inclusive essa aqui é a capa, você pode ver a mão do Abominável aqui. Sensacional essas histórias. Aí nós temos novamente o Peter David retornando ao título e lançando esse encadernado aqui, que compila as edições já 77 a 82 dessa série nova dele. Aqui é o desenho do Liu X, cara. Sensacional os desenhos do Liu X. Muito bom mesmo. Muito top. E daí a gente vai chegar na... Aí, de novo, foi cancelado. E apareceu... Ou não. Ou eu fiz confusão com relação à ordem cronológica. Eu devo ter feito confusão. Ou não. Bom, não sei. Enfim. Eu sei que depois o Hulk... Eu acho que eu fiz confusão na separação do material aqui. Mas enfim, aqui é a fase do Bruce Jones com os desenhos do nosso querido e amado John Romita Jr., cara. Muito foda, muito foda a arte dele. E aqui a gente tem a minissérie Banner também, escrita pelo Brian Azarello. Aí, essa aqui é a capa dura. Mais um capa dura da continuação da fase do Bruce Jones. E mais um pouco da fase do Bruce Jones aqui com os desenhos espetaculares do Mike Deodato Jr., cara. O Brazuca que desenha demais. Aqui, como era uma série mais de conspiração, ficou um clima bem legal com os desenhos mais escuros. Aí a gente tem o prelúdio pra Planet Hulk. O Planeta Hulk, uma saga famosa do Incrível Hulk. Aqui ainda é escrito pelo Daniel Wei. Tem a história também aqui do Quarteto Fantástico, quando o Hulk enfrenta o Quarteto Fantástico em Las Vegas. Que é talvez a motivação final pra enviar o Hulk pra fora do planeta. Aí a gente tem o Planeta Hulk em si, o encadernado. Como vocês viram, eu também tenho o Deluxe, o Deluxe, sei lá como fala, da Panini. Aqui a gente tem o confronto do Hulk quando ele volta pra Terra em World War Hulk, Hulk contra o Mundo. O Hulk contra os X-Men. E mais algumas outras histórias. Nessa outra a gente tem o encadernado de Hulk contra o Mundo. A Salvat já anunciou que vai lançar. E a Panini provavelmente também vai lançar. Aí nós temos uma fase um pouco tortuosa do personagem, escrito pelo Jeff Loeb. Esse aqui é o volume 1 que compila as histórias do Hulk Vermelho e do Hulk Verde. Aqui o confronto deles. A edição 1 a 12, mais King Size Hulk 1 e mais outros materiais aqui. Depois a gente tem o volume 2 dessa compilação de histórias. É, cara, o colecionador é foda. Compila as 13 a 24 e Hulk's Gama 1. Também pelo Jeff Loeb. Vamos pro próximo. Aí a gente tem a queda dos Hulk's nesse encadernado. O capa dura, escrito pelo Jeff Parker e... Pelo Greg Peck e o Fred Valente. Vamos mostrar aqui a contracapa. Depois a gente tem Hulk's contra o Mundo. Que seria basicamente World War Hulk's. Não é que nem aquela saga. É a saga que envolve só os Hulk's. E é uma saga bem fraquinha, díquice de passagem. Aqui todos os Hulk's envolvidos. Aí nós vamos pra cá com o Dark Sun. Que é a saga do filho do incrível Hulk. O Irukala. Quando ele surge pra se vingar do pai e do irmão. Hulk, Incredible Hulk's... Case War. Essa saga que teve, que não foi publicada no Brasil. A saga Case War. Que envolve o Hércules. E foi uma saga legal, cara. Foi uma boa saga. Mas a Panini simplesmente ignorou. Incredible Hulk's ainda. O título passou a chamar Incredible Hulk's. Porque tinha sempre mais de um Hulk envolvido. Escrito pelo Greg Peck. Aqui a participação do Kazar, como vocês podem ver. Depois a gente tem ainda... Incredible Hulk's. Continuação ainda de... Hard Soft Monster. Aqui a gente... Aí o título do Hulk é novamente cancelado. Como essa série de cancelamentos que tá ocorrendo na Marvel. É bastante comum hoje. Os cítulos são reiniciados. Aí a gente tem o começo da fase do Jason Aaron. Com os desenhos do Mark Silvestre. Somente nas primeiras edições. E depois, pra fechar até a edição 15. Também com o Jason Aaron. Aí, fechou esse volume. Vai iniciar um novo volume com a fase Mark Waid. De Indestructible Hulk. Quando o Hulk passa a ser um agente da S.H.I.E.L.D. Aqui o volume 1. O volume 2. Eu vou fazer review desses materiais importados atuais. Do Hulk da Marvel Now. Da Marvel... Da nova Marvel. E aqui é o volume 3. Eu tô esperando chegar o volume 4 ainda pra mim. Esses aqui são os importados com relação a séries mensais do Incrível Hulk. Aí nós vamos pra alguns especiais do personagem. Season 1 do Hulk. Escrito pelo Fred Valente. E Tom Fowler. Uma edição bem legal, bacana do personagem. Esse aqui são publicações do Hulk exclusivas da Marvel Britânica. Então aqui foi feita uma compilação das histórias do personagem. Publicados na Marvel Britânica. Esse material aqui é muito bacana. Esse aqui é... Compila as edições da mensal que o Hulk tinha. Cara, que é sensacional. São dois volumes dessa série. Como vocês podem ver. Compila todinha ela. É em papel jornal e preto e branco. Porque a série originariamente foi lançada dessa forma. Em preto e branco também. E as histórias aqui são muito boas. Os desenhos são sensacionais, caras. Eu quero fazer um review desse material aqui pra vocês em breve. Aqui um outro especial do Hulk. A gente tem... Dessa vez Hulk. É um especialzinho do personagem, mas com histórias muito boas. Se não me engano é escrito pelo Peter David. Aqui o Hulk contra o Universo Marvel. São compilações de várias histórias do Hulk enfrentando personagens da Marvel. Deixa eu mostrar aqui um pouco pra vocês. Contra o surfista prateado. Levando um pau, inclusive, do surfista prateado. Enfrentando o Thor. Hulk contra o surfista prateado, cara. Não tem jeito. Só leva pau. Wolverine. Homem-Aranha. Vamos pro próximo. Ah, tá. O filho do Hulk. Dark Sun Rising. Escrito pelo Paul Jenkins e do Ginaldo. Aqui a gente tem as histórias finais. Quando o Irokala enfrenta o Galactus. Então, galerinha. Essas aqui são as publicações importadas. Aqui, galera. Nós temos as publicações das séries nacionais. Começando por Super X. Publicação da Ebal. Quando o Hulk chegou no Brasil. Começou a publicar nessa revista. Foi distribuído o volume 1. Que é o volume 1, não. A série número 0. Que foi distribuída pelo Posto Shell. Aqui a série completinha da Super X. Que durou 54 edições. Essa aqui é a última. Deixa eu até organizar aqui. Já que essa é a última. É aquela ali a primeira. Vamos organizar. Vamos organizar. Assim. Fica mais fácil. Então, aqui tem as 54 edições do Hulk da Ebal. É tudo em preto e branco. Ok, galera? Acho que só essa última edição. Ou a primeira edição que tem algumas coisas. O Hulk verde. É bem interessante. Que a única coisa na edição. Na número 0. É que o Hulk é verde. Aí a gente... O Hulk parou de ser publicado pela editora Ebal. E passou a ser publicado pela editora Block. Nessa... Esse aqui é o box do Rogério Prestes. Quem tem que interessar no box, veja o vídeo de tudo um pouco que eu falo desses box. Coloco todo o endereço dele pra contato e tudo mais. Aqui são as 16 edições. Depois o Hulk foi... Saiu da... 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 Depois o Hulk foi pra editora RGE. Aqui... Esses dois... Blocos aqui... De... De plásticos... Compila as edições... É... Compila não... Reúne a coleção do Almonarque do Hulk. Que durou nove edições. É esse aqui. Esse aqui é a edição 6. E depois... Basicamente as últimas três são dedicadas aos X-Men. Não tem nem a participação do Hulk. É Hulk... É... O Almonarque do Hulk apresenta X-Men. Assim... Aqui na fase da... Começa a fase da Fênix e tal. Aí os X-Men estavam começando a ganhar muita fama. Aqui a gente tem basicamente toda a publicação também. Coleção completa da RGE. Que durou 48 volumes. Aqui... Durou 48 volumes. Aqui edição 44, 45, 46, 47, 48. Ah... Toda a coleção da RGE aqui. Muito foda galera. E como vocês podem ver... Tá muito bem conservado. Levei sorte... Cara, mas demorei pra completar toda essa coleção aqui galera. Voltando aqui pra coleção da Editora Abril. Esse box aqui traz as edições 1 a 17. Eu já mostrei esses boxes aqui pra vocês. Olha a edição número 1 do Hulk. Deixa eu colocar aqui. Aqui continua com a edição 18 a 34. 35 a 61. 52 a 65. 62 a 77. 78 a 89. 90 a número 100. A 101. Não caia. A 117. A 118 a 133. A 134 a 150. E depois... A 151 a 165. Essas foram as publicações pela Editora Abril do título mensal do Incrível Hulk. Depois o Hulk passou a sair pela revista Marvel 97. Deixa eu puxar aqui. Aqui já é a Marvel 2000. Ok. Marvel 99. Marvel 98. Marvel 98. E a Marvel 97. Aqui são todas as séries... Completas da Marvel 97. Marvel por ano, né? Com relação... Aqui vocês vão ver basicamente todos os títulos do Incrível Hulk. Tem algumas coisas ou outra que não tá aqui. Porque, por exemplo, Hulk contra o Mundo. Eu já mostrei em outro vídeo. E o Hulk, participação do Hulk em outras séries. Como participação na revista do Homem-Aranha. Participação na revista do Capital América e tal. Eles estão colocados nas devidas coleções desses personagens. Então eles não estarão aqui. Mas eu tenho, eu diria que, 99% de tudo que o Hulk foi publicado no Brasil. Inclusive em participações em outras revistas. Da série mensal eu tenho tudo. Mas até eu acho que algumas 4 ou 5 revistas que eu não tenho. Que é até inclusive da Ebal. Que eu não tenho ainda. Mas são participações em outros títulos. Aqui Hulk Demolidor da Panini. Quando a Panini assumiu o personagem. Primeiro lançou nesse material aqui que é... Putz, cara, foda. Esse aqui é... Deixa eu ver se eu consigo tirar. Que é Paladinos Marvel. Olha aqui. Paladinos Marvel. A série completa da Paladinos Marvel. Que durou aqui 13 edições. Depois o Hulk passou a dividir o título dele com o Demolidor. O que durou 12 edições. Depois o Hulk ganhou a série mensal dele. Que durou 16 edições. Que é essa aqui, esse box. Inclusive, eu estou esperando o box. Ô Rogério, vamos fazer o box aí. Adiantar meu box da RGE e da Ebal. Que eu já combinei com você. Aqui algumas publicações especiais do Incrível Hulk. Atualmente que a Panini lançou. Inclusive nessas capas pretas. Futuro Imperfeito. Hulk Além da Redenção. Círculo Vicioso. Aqui as... Do Hulk Vermelho. Os dois volumes lançados. O Marvel Knicks Banner. O Hulk Anual. O Incrível Hulk. O volume um dos maiores clássicos. A edição encadernada do Hulk Wolverine 6 horas. Escrito pelo Bruce Jones. Tem o Hulk Anual também da Editora Abril. Mas não está aqui. Está guardado em outro lugar. Aqui algumas participações do Hulk em outros títulos. Aqui Super Heróis Marvel. Olha quanto que eu paguei. R$2,50, cara. Essa é a edição número 15. Na revista do Homem-Aranha. Participação. A número 1 do Super Heróis Marvel. Com a participação do Hulk. Da RGE. Isso aqui. Super Heróis Marvel. Número 2. Da RGE. Esse aqui da Editora Block. É um especial do Incrível Hulk. Hulk da Editora District. É a editora portuguesa. Que lançou as quatro primeiras edições do Incrível Hulk. Aqui alguns importados. E mais algumas edições nacionais misturadas. Deixa eu vir para cá para facilitar. Vamos fazer as coisas certas. Depois eu organizo aqui. Esse anual do Hulk 2001 contra o Thor. É sensacional e épica a batalha entre eles. Muito, muito boa. Aí aqui a gente tem o Hulk contra o Gladiador. Nesse anual de 97. Hulk e Gladiador saem na porrada. Hulk anual 2000. O número 1 do volume 3 do Incrível Hulk. Sensacional. Cara, consegui esse aqui. Inclusive eu tinha até a edição cento e poucas completa. Dessa daí eu acabei me desfazendo. Peguei só a edição Marvel Mix. Com participação do Hulk, Wolverine e do Endigo. Aqui a edição do filme do Incrível Hulk. Futuro Imperfeito. Mais uma edição. Tem a minissérie também, mas não está aqui. A primeira minissérie lançada pela Editora Abril. E a adaptação oficial do filme. Então galerinha, é basicamente a minha coleção do Incrível Hulk. Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que o vídeo ficou longo. Mas é uma coleção que me deixou muito orgulhoso. E a adaptação oficial do Incrível Hulk.